Galera, antes de começar esse vídeo, vocês sabem que o Zigueira não é de pedir like, pedir favoritos, essas coisas, mas se puder dar aquele like ao decorrer do vídeo aí pra ajudar na divulgação, porque o YouTube tá meio shiny, você pode dar jantadas melhores, tô preparando tudo aqui na GH em casa também pra ter uma qualidade boa de áudio e vídeo pra vocês, mas sempre que você puder dar um like pra ajudar na divulgação, muito obrigado. E lembrando que até dia 31, esse mês tem 31, tá igual a Nazaré aqui, pessoal. Até dia 31 de março, qualquer produto que você comprar na IwShop, tem que estar na descrição desse vídeo aí, aparecendo na tela, você ganha um autógrafo do Zigueira aí, pra deixar de recordação, tanto na camisa, na caneca, no que for. Dá aquela conferida lá, não esquece de dar o like aí, acho que é a primeira vez que eu peço um like antes do vídeo, cara. É isso aí, curte o vídeo aí falando um pouco aí sobre Team Liquid, em geral. Só vamos, pega a guia da caralho. Loja tá cavalo, moleque! E assim, quer dizer mais um vídeo, como é que tá pra vocês? E hoje, pessoal, vlogzinho, galera. É isso aí, hoje eu tinha preparado um kart pra vocês, porém eu não consegui gravar o kart, porque eu não tinha o suporte da GoPro. O suporte tava frouxo, fiquei com medo da câmera cair, porque eu preferi não arriscar. Mas fiz o oitavo melhor tempo naquela pista lá, na granja, tá no site lá, só segue lá no Twitter, em vez de feijão queimado. Mas não é isso que eu quero falar hoje não, galera. A gente vai fazer outro kart também. Tô indo pra Petrópolis dia 29, quinta-feira, vou ficar até dia 2. Depois eu volto aqui pra jogar, passar a Páscoa em casa, com a família. Depois a Anny volta aqui comigo, vai ficar um pouquinho comigo aqui também. É bom que dá um look, né? É, tem as pessoas que te amam ao teu lado. É justamente esse vídeo que eu tô querendo fazer pra vocês aqui hoje, um vlogzinho aí. Pra, basicamente, agradecer. A gente vai lá tá fazendo um kartzinho aqui, a moda antiga, tá ligado? Pózinho de café Elvis, esquentando aqui. Nossa Senhora! É, o bolinho, olha só. Vamos pegar um pedacinho de bolo, galera. Sumiu! O chifrudo come, não lava não, o último chifrudo que comeu. Só vai embora. Mas vamos lá. Tamo bem. Pra quem não sabe, a gente ganhou ontem da Red, que por sinal jogou muito bem. Tipo, foi outro jogo. A gente teve, a gente tinha o parâmetro deles em banco contra a Phase, que eles perderam. Mas ontem era outra Red, cara. Completamente diferente. Fizeram o dever de casa, estudaram o nosso mapa, saber bastante coisa que a gente ia fazer. Só queria dar parabéns à galera Red, porque a gente viu que eles se esforçaram, se dedicaram, sabiam algumas coisas que a gente ia fazer. Tentaram nos counterar, tiveram leitura de jogo. Jogaram como gente grande mesmo, né, cara? E é aquilo que eu falo, né? Porque eles chegaram agora na Challenge, estão chegando agora aí também na Pro League, que vai ser um jogo fácil. Eu acho que essa época de jogo fácil já passou. Eu acho que eles evoluíram muito, vão dar muito trabalho para os próximos times aí. Pode ter certeza disso. Queria agradecer o Gerê aí, o Gerê é bom, falei com ele, bom ver ele voltando a jogar. É um cara que eu gosto muito desse cenário, é um cara bem sincero. Agradecer o Mega também, porque conversei até com ele, ele está dividido entre a faculdade e o Rainbow Six. Eu dei uma dica para ele. Basicamente, na vida, a oportunidade só bate uma vez na tua porta, né, cara? Falei com ele para ele agarrar o Rainbow Six. Faculdade faz depois, eu acho que o cenário está crescendo, ele é um puta jogador. Então, acho que, com certeza, ele tem todo o cacife aí para continuar. Eu falei que eu não ia falar do nosso time, do que é certo, do que erra. E não vou fazer isso, porque muita gente interpreta, a maioria das vezes, né, os haters interpretam de completamente diferente do que eu vou dizer. Então, um videozinho mais curto, só para agradecer realmente o carinho de quem realmente é torcedor da Team Liquid. Não só da Team Liquid também, né, mas a gente sabe que muita gente está aqui por causa do Zigueira, né, o Zigueiret, que eles chamam, né. Como se isso fosse ruim, você apreciar o trabalho de alguém, fico muito feliz. Antes de falar um pouquinho só sobre a partida, queria agradecer ao Mitch também, cara, que é meu fã, começou a jogar por causa de mim. E hoje está jogando, e foi o que eu falei para ele, isso aí eu acho que é a cereja do bolo, cara. Isso para mim é algo incrível, cara. São pessoas que gostam do seu trabalho, começam a jogar, evoluem e hoje estão jogando contra mim, cara. Ele não é o primeiro e não vai ser o último, isso eu acho que é sensacional. Pessoas que estão no competitivo, estão jogando, estão ganhando dinheiro, ganhando a vida, gostando das coisas. Por causa, é, um pouco por causa de mim, eu fico sem palavras, cara. Então, Mitch, obrigado pelo carinho aí. E vamos que vamos, cara. Boa sorte para vocês da Red aí. Vou estar torcendo muito para vocês aí, porque eu sei quanto vocês se dedicam. Em relação ao jogo, galera, bem rápido aqui, basicamente, uma boa leitura de jogo nossa. Erramos algumas vezes, demos uma cara um pouquinho desproporcional em alguns momentos. Conseguimos segurar, conseguimos improvisar, conseguimos trabalhar. Teve o pause tático, que puta, cara, foi sensacional. A gente conseguiu organizar um pouco ali a nossa defesa. Mas a gente perdeu aquele round, foi um round que a gente conseguiu discutir a defesa que a gente ia fazer e moldar para a parte do overtime, então o pause tático está bem legal. Rolou aquele remake no início do round, porque estava tudo tranquilo, do nada. Quando acabou a fase de drone, o som do SEX simplesmente desapareceu. Então a gente pediu um remake por causa que o SEX estava sem som. Então, gente, basicamente isso, estamos no Brasileirão. A gente está com duas vitórias em dois jogos, com saldo de cinco rounds, se eu não me engano. Jogamos contra a Team One e contra a Red, que são dois times muito fortes. A Team One ganhou agora da Bootcamp. Então, como eu sempre falo, não tem mais time bobo no cenário. Agora a gente vai ficar essa semana sem jogar. Quarta-feira tem Pro League, mas não sumo nozes. A gente vai jogar dia 4 contra a Faze. Vai ser um jogo muito importante. Então, torta para a gente. Liga pelas palavras de incentivo aí no Twitter, Facebook, Instagram. Isso aí que a gente segura mesmo. Tem sempre o jeitinho, mas isso aí faz parte também. Agradecer o meu time por segurar toda a pressão aí e estar evoluindo psicologicamente junto nessa fase, né, cara? Não é fácil jogar com tanta pressão. E quer queira ou não, a gente tem sempre uma pressãozinha, né? E esse é o Claudio também, que é o nosso psicólogo, que está ajudando a gente pra caralho. Vamos vir de agradecimento aí. Eu sei que está muito no início do campeonato. Vamos dizer que as pedreiras, né? São o Facebook, ainda não nos enfrentamos. Mas é um passinho de cada vez. A gente está com o Invitation. Não precisa estar lá na garganta, mas a gente tenta esquecer. E estão sempre tentando lembrar a gente. Somente repórter se perguntando como é que vai o Invitation. Esquece isso, mas isso é outra fase. É para o momento de parar, respirar, evoluir. Coisa que a gente, graças a Deus, está conseguindo mostrar dentro do Remo Six. Eu acho que está tudo muito, muito feliz. Está tudo encaixando. Poucos erros. A galera está conseguindo acertar o grosso, né? Está conseguindo ter aquela leitura de jogo. Fora que está todo mundo evoluindo demais. Galera, obrigado pelo carinho. Obrigado pela torcida. Hashtag eu sou liquid. Hashtag let's go liquid. Só vamos, galera. Valeu, carinho. Amo vocês. Espero que gostem desse vídeo, galera. Um abraço. Valeu. Fui. Tá, 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 tá. Tudo nosso. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.